Durante a série, Jerry Seinfeld dirigiu um Porsche 911, que era seu carro pessoal na vida real. Várias celebridades fizeram participações especiais, como elas mesmas na série, incluindo Kate Hernandez, Georges Stenbrenner, e outros. O livro fictício sem linguagem, mencionado na série, inspirou Jerry Seinfeld a escrever um livro de comédia com o mesmo título na vida real. A série frequentemente satirizava e observava as neuroses e peculiaridades da vida urbana. Seinfeld influenciou uma geração de sitcoms, que exploraram situações cotidianas e diálogos rápidos essas, são apenas algumas curiosidades sobre Seinfeld. A série é rica em detalhes e momentos bonitos.